É rapaziada, acabamos de sair da cidade de Serrinha né, estamos indo ali na cidade de Santa Bárbara, está indo eu, minha esposa e seu Zé Luiz galera, o homem está indo na frente ali, com a sua XRE, muita bagagem o homem está levando meu galera, chegou de São Paulo um tonte, aí ontem a gente deu um rolê aqui na cidade de Serrinha, aí hoje ele está metendo marcha para ir para Ponto Novo, ele vai encontrar ali Max Silva e de lá eles dois amanhã vão dar um rolê para conhecer ali a cidade de Jacobina, e aí quando for quarta-feira eu meto marcha para lá, a Ponto Novo, e aí eu vou encontrar o seu Zé Luiz e o Max Silva, e aí na quinta-feira a gente mete marcha para Transamazônia galera, vai ser uma expedição de 30 dias galera, ele já eu peço para você que não é inscrito nesse canal aí, Souza Nordestino, se inscreva aí galera, para você estar recebendo a notificação aí, porque vai vir muito vídeo top aí viu, vai ser muita adrenalina naquela BR319 ali galera, vou entrar bem na linda mesmo viu, Seu Zé Luiz vai com a XRE, eu vou com a minha fezoca né galera, é, e Max Silva vai com seu Ponto Duro galera, aí ele botou o nome da moto dela e Ponto Duro né, é uma Mestre 250, mas o nome dela é Ponto Duro, e aí e aí e aí e aí O tempo hoje aqui tá estável, galera Graças a Deus, né? Tá um tempo maravilhoso pra meter marcha, viu? Não tá chovendo, também não tá fazendo muito calor Mas é assim mesmo, né? O verdadeiro motociclista tanto faz chover Que não fazer sol, fazer frio, calor Ele vai estar sempre metendo marcha, galera O importante é meter marcha É isso aí, galera É isso aí Esse trecho da BR-116 aqui, galera Rapaz, tem uns trechos bem ruins, viu? Esse trechizinho aqui tá até bom Mas teve uma parte ali atrás que eu passei, meu irmão Cada cratera, viu? Cada buraco que você cair dentro faz até medo, viu? Mas aqui também tem uns buraquinho feio também Você pode ver aí, ó E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.